A ouvidoria é o espaço mediador entre a sociedade e o Judiciário Mineiro. Diariamente, demandas diversas chegam ao setor. Pelo canal Fale com Ouvidoria, por e-mail, carta, telefone e atendimento presencial. Nossa equipe conversou com o desembargador Luiz Carlos Gamboge sobre o trabalho da ouvidoria desenvolvido pelo TJMG. Desembargador, como que funciona a ouvidoria do Tribunal de Justiça? Um órgão com poucos funcionários, mas que está durante todo o tempo à disposição da cidadania e do cidadão ele recebe todas as reclamações e todas as sugestões que o cidadão deseja encaminhar ao Tribunal de Justiça ou aos juízes do nosso Estado. E qual que é o maior número de reclamações? Em regra, o grande número, o expressivo número, refere-se à amorosidade. Ou seja, ao tempo de tramitação do processo, que o cidadão inquieta-se, angustia-se com a demora e pretende saber do tribunal a razão pela qual essa demora acontece. E como é que é esse atendimento da ouvidoria? Via internet, é presencial, como é que é? Nós temos, por meios eletrônicos, hoje 57% das demandas. Temos, por telefone, numa central de atendimento, 33%. E temos questões encaminhadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Conselho Nacional de Justiça chegam a 10%. Os outros são questões que a pessoa aparece na ouvidoria ou escreve uma carta. Qual que é essa média de atendimentos e se o tribunal pretende aumentar, ampliar esses atendimentos? Olha, o propósito é o de aproximar cada vez mais o tribunal do cidadão. Portanto, democratizar cada vez mais a instituição. Isso significa que na medida em que o cidadão começar a procurar mais ouvidoria, nós teremos que nos reestruturar. E para nos atualizar e nos colocarmos mais próximos do cidadão, estamos pensando em adotar o WhatsApp. E esse projeto está sendo desenvolvido aqui na ouvidoria. Pretendemos levá-lo rapidamente ao presidente do tribunal, que se aprovado, será mais um instrumento à disposição do cidadão, uma vez que, pelo seu celular, ele poderá comunicar-se com a ouvidoria. Muito obrigado, desembargador. Obrigado, eu.